Fala galeríssima! Na aula anterior, deixei vocês com aquela pulga atrás da orelha. Eu perguntei, será, seria possível nós inventermos a seleção aqui dentro do Photoshop? Rapaz, aqui vai uma dica de aluno layout, um pulinho do gato. Primeira coisa, você faz o quê? Dentro da sua máscara, dentro da sua matriz de saturação, você define a seleção e dá aquele CTRL ENTER. Até aí você já sabe, foi onde a gente parou. Para você inverter a seleção, olha o gato, você tem que dar um CTRL SHIFT I. E aí, acontece a seleção inversa. Em vez de você estar selecionando a sua boca, vai estar selecionando todo o restante. E como é que você sabe isso? Observa que a delimitação da seleção veio para as extremidades, ou seja, a seleção está na boca para fora. Beleza? Vem agora no pincel, corzinha preta, desativa o Capsule Lock para você poder visualizar ele. Opa, e agora é só passar. Vai passando no seu projeto. E notem que mesmo se você passar ele pela sua boca, você não consegue apagar, porque ela foi a estrutura o quê? Preservada. Então, diz aí se essa dica não foi top, se essa dica não valeu a pena. Beleza? Feito isso, você vai fazer o quê? Dá um CTRL dele, Diego, e finaliza a sua seleção. Diz aí, diz aí se você não gostou. Pessoal, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa dica, deixe seu comentário aqui abaixo. Pega o link do nosso curso, joga lá na galera da sua turma. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Tem muita gente aqui querendo aprender o Photoshop assim, com a gente testando aqui, super fácil, super dinâmico, com aqueles pulos do gato que você adora. Então, o que é que eu vou lhe pedir agora? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar no assunto do Photoshop, mas eu vou trazer um assunto totalmente diferente. Então, para deixar você no suspense, até essa próxima aula, não pula e vem comigo.